Boa tarde a todos, esperamos que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela Batista, sou diretora de Relações Estratégicas na Garra Consultoria e para nós é uma honra estar ao lado da SBCC nos seminários online de 2022 e à frente dos patrocínios de cada evento. E hoje vamos falar da certificação e comissionamento de áreas biosseguras. 2022 é o ano em que a SBCC vem com tudo. Na semana passada a gente enviou uma pesquisa aos possíveis patrocinadores e associados da SBCC para que vocês possam participar e nos ajudar nos conteúdos de relevância do seu segmento e a gente possa trazer isso para os próximos eventos da SBCC. Eu vou pedir para a Rebeca colocar o link aí no chat para que vocês possam nos ajudar respondendo e a gente possa trazer cada vez mais esses conteúdos. Ressaltamos que os eventos da SBCC, esses online, nós não emitimos certificados. Agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Alutec, patrocinador ouro, Patitec, Aeroglass, Trox, Arcontemp, Francisco, Patrocinador Prata, Arcontemp, Rentec, GPA, Abrava e BCA como apoiadores. Cada palestra terá 45 minutos, na sequência os palestrantes já vão responder as perguntas que vocês vão colocando no chat. No chat a gente pede por gentileza que vocês utilizem a palavra pergunta em letra maiúscula, assim facilita a localização por parte da nossa equipe e o nosso mediador possa fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Eu convido agora para fazer a abertura do evento o diretor técnico da SBCC, Célio Martins. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da SBCC. Nós queremos agradecer não só a presença de todos, mas aqueles que estão apoiando esse webinário da SBCC. A SBCC é uma sociedade sem fins lucrativos e voltada ao controle de contaminação, nós temos um espectro de atuação muito amplo. Vai da engenharia, microbiologia e produção e ela se expressa através dos vários grupos de trabalho. Então, todo o trabalho é com base em voluntários, desde a diretoria até os grupos dentro dos grupos de trabalho. E nós acabamos sendo conhecidos pelas publicações, as traduções das normas ISO, se transformando em NBR ISO, algumas normas ABNT, que a SBCC também, vamos dizer assim, liderou para que fossem publicadas, que fossem realizadas e publicadas. E esse evento é também de um grupo de trabalho. No caso, essa é a 46002, voltado para a biocontenção. Nós estamos, evidentemente, nos adaptando, como todo mundo, às situações de quarentena, de idas e vindas presenciais e onlines. Então, nós temos alguns grupos trabalhando sem parar durante todo esse período, mas alguns grupos ainda estão se articulando, tendo alguma dificuldade. teve dificuldade para começar com quarentena e também agora, para voltar ao presencial, tem algumas dificuldades. Então, as nossas programações teve algum delay aí de início, mas a gente já começa com chave de ouro, com esse evento, ao qual eu já agradeço aos participantes, aos palestrantes, que vão trazer para nós instrução de primeiro mundo, de primeira linha. A SBCC também tem trabalhado com muitas parcerias, com outras entidades. Hoje nós temos aqui uma presença maciça do pessoal do BS3. Não deu tempo de sair o logo, pelo que eu entendi, do logo do BS3, na nossa publicação, mas o BS3 está presente dentro do grupo de trabalho. Essa é uma parceria entre o BS3 e a SBCC, que está fazendo esse trabalho maravilhoso nesse grupo de biocontenção e que esperamos logo possa ter uma publicação de uma norma voltada ao setor. Mas temos outras entidades, como a Abrava, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, a BEA, na área de alimentos. Aqui, esse evento, nós estamos tendo apoio do BCA, e temos aí programado uma atividade também com o Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da Abrava. Então, a SBCC é uma entidade de portas abertas, de parcerias. O objetivo é divulgar boa técnica, boas práticas nas áreas que envolvem controle de contaminantes. Mas não é só associações, mas também os nossos patrocinadores, empresas, que dão apoio a esse trabalho e fazem com que o trabalho se viabilize e que a gente possa ter esse momento importante para que todos nós haja vista o número de inscrições que obtivemos nesse evento. Gostaria ainda de destacar a participação individual. Então, como voluntários nos grupos de trabalho, nós estamos fazendo uma estruturação dentro da própria diretoria da SBCC para ver se a gente consegue lideranças para nós abrirmos ou reativarmos grupos que estão parados. Tem muitos temas, tem normas sendo revisadas, tem muito trabalho pela frente. Eu tenho já vários e-mails de pessoas procurando participar dos grupos de trabalho, e a gente vai fazer contato tão logo, a gente vai organizando cada um dos grupos. Eu agradeço a diretoria pelo apoio, na pessoa do Gerson Catapano, que oportunamente também dará o seu alô para todos nós, o nosso presidente. Agradeço a participação dos demais diretores. E eu gostaria de apresentar, eu não sei se ele conseguiu entrar, ele está fora do país e está tendo dificuldade para entrar no evento, que é o nosso coordenador. Ele não está, não está, não é? Não. Eu vou apresentá-lo de qualquer forma, se ele conseguir entrar até o final, ele terá seu momento de alô para falar do grupo de trabalho, que é o Francisco Camilo Hernandes, que é o coordenador do grupo de trabalho, da Comissão de Estudos de Áreas Biocontidas. Ele é um profissional especializado com sólida experiência em projetos e construção de laboratórios de biossegurança e salas limpas. É mestre em biotecnologia pela Universidade de São Paulo. Ele possui especialização em refrigeração e ar-condicionado pelo Centro Universitário da FEI, e graduação em tecnólogo em construção civil pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo. E, atualmente, ele é proprietário da empresa FCH Serviços. Dito isso, vamos ao que interessa, as informações técnicas, e eu espero vê-los não só nesse evento, mas nos próximos eventos. Acompanhe aí as nossas publicações via site, via mídia. Eu devolvo aí a palavra à Gabriela com o devido agradecimento a todos. Sem mais delongas, né, Célio? Vamos colocar esse evento para tocar. Eu convido agora o nosso mediador do evento de hoje, Fernando Molento, que ele é coordenador do Complexo Laboratorial, sessão de arbovirologia e febres hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas. Analista de gestão e pesquisa em investigação biomédica, enfermeiro especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar e doutorando em virologia. Tem experiência na área acadêmica e em serviços da saúde, nas especialidades de doenças infecciosas, proteção e controle de infecção, biossegurança em serviços de saúde e em alta contenção laboratorial, saúde do trabalhador, gerenciamento de resíduos de saúde, segurança do paciente. Atua no assessoramento institucional para estruturação, normatização e regulação de programas e serviços técnicos, na gestão de ações táticas e estratégicas para implementação de requisitos técnicos normativos, na gerência de projetos de tecnologia em saúde e treinamento em serviço. Membro da Diretoria Científica da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, SB3. Membro do Grupo Técnico para a Elaboração da Proposta de Construção do Laboratório, NB4, da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho do Governo. Seja muito bem-vindo, Fernando. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Não vou me delongar mesmo, porque nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes para trazer muito conhecimento, mas, antes de mais nada, agradecendo o convite da SDCC, parabenizando por toda a iniciativa e pelo próprio tema. É um tema que move muito interesses e uma pena que tenho certeza que, por mais um pouco, a gente teria aí muito mais gente participando, com certeza. E, primeiramente, em nome aqui do Ministério da Saúde, do Instituto Vandor Chagas, agradecendo a minha chefia por estar me autorizando, por estar presente aqui com vocês, e também em nome da SB3, Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, uma sociedade cormã da SDCC, uma sociedade com membros da antiga Associação Nacional de Biossegurança, extinta em 2017. Foi reativada em 2020, uma nova sociedade e tem aqui muita perspectiva para estar atuando em parceria com a SBCC e já agradecendo desde já essa oportunidade. Mas vamos iniciando ao que interessa. Eu chamo a atenção hoje aqui a uma felicidade muito própria, que espero que seja também de todos vocês. a gente tem aqui uma das maiores experiências internacionais falando sobre o tema, doutor Gonzalo Pascoal, e a melhor experiência que eu acho que eu conheço a história, meu amigo, eu acho que vale um livro, o André Mendonça, que tem uma experiência importantíssima para dividir com vocês no que se refere ao funcionamento de uma instalação biocontíaca. eu passo a palavra ao doutor Gonzalo, mas antes eu preciso apresentá-lo. Na realidade, o doutor Gonzalo, para quem conhece o tema, dispensa apresentações. Ele é chefe do Serviço de Segurança Biológica NB3 da CISA, que é o Centro de Investigação na Sanidade Animal da Espanha, tem mais de 25 anos de experiência em biossegurança e biocontenção, instalações de alto risco, com uma quantidade de assessoramento internacional, mais de 120 assessoramentos, e técnicos nacionais e internacionais, ministrou mais de 350 cursos na área, seminários sobre biossegurança, biocontenção, prevenção de riscos, foi presidente da Associação Espanhola de Biossegurança e do Grupo Ibero-Americano de Biossegurança. Participou também da elaboração de normas técnicas sobre o tema, destacando-se aqui a 15793, que é uma importante norma na gestão do risco biológico. Ele é licenciado em ciências biológicas pela Universidade Complutense de Madrid, mestrado e doutorado pelo Departamento de Veterinária da Universidade Alfonso 10 e El Sábio, título categoria D1 e D2 para Animais e Experimentação e Bem-Estar Animal, profissional certificado para o manejo de biorrisco pela International Federation of Biosafety Association, chefe do Serviço de Segurança Biológica, NB3, do Ministério de Ciência e Inovação, desde 2010. Doutor Gonzalo Pascoal, uma satisfação em tê-lo presente. passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Espero que todos estejam bem, com boa saúde, isso é o mais importante. Vou tentar falar o máximo possível em português, embora saiba que é mais próximo do portuñol, que português, não? Ou qualquer espanhol. Já não sei nem o que falo. Espero que, em qualquer caso, você possa me atender, não? Antes de iniciar a palestra, gostaria de agradecer a Sociedade Brasileira de Controle de Contaminas a confiança entre minha presença neste webinar. É uma honra, é um prazer estar aqui, o sei como vocês. Bem, vou tentar compartilhar a palestra. está bem? Ok. Ok. Perfecto. Começamos. Por aproximadamente 50 anos, a combinação de saúde humana, animal, vegetal e ambiental, tem sido gerada globalmente só um único conceito de saúde única. Essa mudança de visão engloba o conceito de risco biológico de forma unificada. A atual situação de pandemia é potencialização ainda mais, mas, ao mesmo tempo, esse risco biológico gerou preocupação em um maior sentimento de medo. Esse sentimento de medo e preocupação têm sido incentivados por figuras ilustres reconhecidas mundialmente. Como é o caso do general Colin Powell, que, em um discurso no Parlamento dos Estados Unidos, afirmou que uma das coisas que mais me assusta morrer, talvez acima das armas nucleares estáticas e contra as quais estamos menos preparados, são as armas biológicas. O general Colin Powell não estava errado, porque um agente biológico só sintetizados, não se vê, não tem cheiro, não tem sabor, não tem fronteiras, cobrem grandes áreas, são seres vivos e, por tanto, se reproducen, eles usam vectores para moverse, incluindo o ser humano, viajam rápido, não perjudican a industria, flora, fauna, como seria um contaminante químico ou nuclear, e, ademais, são baratos. esta preocupação levou nos dois últimos anos ao projeto planeamento, construção, remodelação e operação de mais de 200 instalações de biocondensão de nível 3 e 4 no mundo, instalações que devem ser comissionadas, testadas e verificadas periódicamente. O comissionamento de unha instalação de risco biológico ou, em outras palavras, o testes dos aspectos técnicos, funcionais, jurídicos, organizacionais, básicos, e mais criterios de bioseguridade, e biocondensão, deve ser uma prática obrigatória ao final de unha construção e antes, mas também depois de sua inicialização. Deve estar incluído na licitação e adjudicação de uma obra construtiva e, ainda mais, é melhor definida se esta instalação de alto ou máximo risco biológico. Em essencial, por três razões fundamentais. Primeiro, para determinar que o esforço realizado na concepção e construção apresenta como resultado uma garantia de segurança para a sua implementação. Segundo, que esta garantia oferece proteção suficiente para os próprios ou outros trabalhadores, para as populações humanas e animais próximas e para o meio ambiente. E terceiro, que os requisitos técnicos de construção aplicados sean homólogos a qualquer instalação biosegura no âmbito internacional. Como premissa, deve ser levar en conta que cada instalação biosegura é única. Realmente, esta instalação de biocontenção é uma máquina que deve operar sem falhas e de fácil manutenção e operação. Dependendo da atividade, já seja diagnóstico, pesquisa, experimentação com animais grandes ou pequenos ou produção de vacinas, a comissão será mais ou menos rígida. Agora, em todos os casos, deve ser acreditado que um instalação biosegura e seu equipamento crítico só não funcionar bem se for realmente seguro. Se devem realizar testes específicos e com emissão de evidencias documentárias. para que um comissionamento seja correcto, completo, bem aplicado ou desenvolvido, deve ser concebida por um equipe multidisciplinar especializado composto por arquitetos, engenheiros, técnicos de equipamento de medisao e de controle de instalação, gerente, como não, o homem de la plata, equipe de manutenção, o consellero de biosegurança e técnicos de saúde ocupacional, entre outros. Para aplicar os comissionamentos, existem várias normas internacionais estabelecidas por países de vanguardia em biosegurança e que são reconhecidas e seguidas internacionalmente. Exemplos dessas normas são o National Institute of Health ou o o o Agricultural Research Service que estabelecer as normas sobre Facilities Design Start. Mas dois são as principais normas a seguir. De la Biosegurança e Microbiológica ou Biomédica Laboratories en su sexta edição de 2020 del CDC e o Laboratório e o Laboratório de Biosegurança e Manual de la Cuarta Edição de 2020 também de la World Health Organization. De la Cuarta Edição do CDC é necessário realzar os seguintes pontos. contempla a nova norma a verificação de registros criminais para o personal que accede a este tipo de instalas de alta condensão biológica e um treinamento obrigatório em biosegurança muito estricto. Verifica o treinamento em benestar animal para poder trabalhar com pequenos e grandes animais. Inclui anexos em que se fala de alterações novas da norma NSF ANSI 49-2000 e 18 relacionado a instalação verificação e uso de as cabinas de biosegurança. Inclui a verificação de condições de trabalho ergonômicas em cabinas de biosegurança. E, finalmente, como máximas exposiciones, há mais, mas estas seriam as máximas, fala de ter recursos financieros suficientes garantizados para manter o padrão de viabilidade e segurança ao longo do tempo. Este ponto é muito importante porque muitas vezes se diseinan instalaciones, se construyen instalaciones, se tem plata para o desarrollo e a puesta en operação de este tipo de instalações, pero não se tem dinheiro para um mantenimento e um comissionamento periódico posterior. Respecto a norma da Organização Mundial da Saúde, os requisitos mais importantes que estabelece a nova e cuarta educação são os requisitos básicos para o projeto de manutenção de laboratório, as medidas de condensão primária, destacando as cabinas de biosegurança e os equipos de proteção pessoal, o processo de descontaminação como uma herramienta fundamental para garantizar a seguridade de pessoas e de medio ambiente frente a escapes exteriores, a gestão de um programa de risco biológico em clara alusão a norma internacional ISO 35001 e a realização de uma supervisão de la biosegurança a nível nacional e internacional para comprovar a verdade e eficácia das medidas implementadas, destacando sobre todo a figura do responsável de biosegurança. É necessário a intensidade de aplicação de um comissionamento e, portanto, dos testes ou ensaios a serem realizados parte da realização obrigatória de uma avaliação de risco. A obrigação está compilada em todas as leis e regulamentos actuais e é basada em cinco pontos fundamentais. A identificação do perigo e existem diferentes listas de verificação e de ajuda para esta identificação. A estimativa de danos clasificando-os em menores, graves, muito graves ou com consequências desastrosas ou fatais. A dote de medidas de controle e de natureza técnico, coletiva, protetora ou organizacional, mantém o registro das actividades e funcionamento da instalação em papel ou em formato electrónico e a realização de validações periódicas, uma vez que a situação pode mudar por desgaste da instalação devido ao passagem do tempo, manutenção ou mudança dos regulamentos. Para estabelecer um correcto comissionamento, deve-se elevar em consideração os pontos críticos que aparecem em todas as instalações que as seguras e, portanto, aplicar os testes que permitem verificar esses pontos que permitem verificar que esses pontos estão controlados. Estes testes devem ser feitos por empresas especializadas externas ao Instituto Sao, ao Centro, para não interferir na aplicação dos métodos ou na fiabilidade dos resultados. Os pontos críticos mais vulneráveis são Em relação aos sistemas de instalações críticas, primeiro, a generação é manutenção de apressão negativa que constitui uma barreira dinâmica não estática e está sujeita a variações continuadas e afetadas simplesmente pela apertura de uma porta. Deve sempre manter um gradiente diferencial unidireccional de fluxo contínuo. O segundo, ponto crítico é o tratamento do ar, onde o filtro sepa de alta eficiência são os que estão subjetos a mais fallas e, portanto, risco de escape biológico. E, terceiro, o tratamento dos efluentes, seja de tipo químico, térmico ou misto, também chamado termoquímico, possivelmente, seja o ponto mais crítico de uma instalación biosegura, pois está sujeito a abezamentos devido ao longo do tempo. Em relação ao equipamento crítico, os equipamentos de fronteira que devem ser testados periódicamente, portanto, incluídos no comisionamento, são os autoclaves, destacando a dupla fronteira, o seu biológico, a zona técnica deveria estar localizada no área de biocontenção em primeira interpretação, aunque a nova normativa já permite a situação desta área técnica fora do área biocontenida. E que esse equipamento tenha esse equipe de seu próprio sistema de esterilização de condensados ou um bypass para usar o sistema general ou geral. Además, estão as cabinas de biosegurança, destacando a classe e o tipo de as mesmas que deve ser verificado, a situação referente ao insuflamento de aire, os parámetros operacionais que estão correctos e as distanzas entre equipes, portas, asalien de pessoas que deben ser adecuadas. e os sistemas de troca destacan tres, são os SASS ou também chamados PASS-TRU, que é equipamento fiso de barreira que permite o tránsito seguro de materiais a mostras biológicas entre duas áreas de risco diferentes, os airlocks ou os DANTANS, equipamentos con entravamentos das portas que poden fallar e permitir na apertura simultánea ou fechamento de estanquidade das portas. Esta imagem mostra uma combinação de tanque úbido ou DANTANK na parte inferior, seria nesta posição, e um passagem ou PASS-TRU ou SASS na parte superior. É um modelo avançado instalado no laboratório de RIEMS na Alemanha, no norte de Alemanha. Uno dos laboratórios mais modernos da Europa. pongo esta fotografía porque é un sistema combinado que está cada vez mais implantado en instalaciones de condensado de niveis 3 ou 4. Outro ponto crítico na instalación biosegura a ser estabelecido no comisionamento son as líneas de fluxo a estabelecer dentro da operativa da instalación biocontenida. Un instalación ben diseñada estabelece correctamente os menores encontros posíveis entre os fluxos de persona, pessoas, materiais, amostras biológicas e residuos. Un erro de proxecto ou aplicação correcta de medidas de biosegurança na funcionalidade da instalación é permitir que esas líneas de fluxo sejam as mesmas. Por tanto, se apresentan erros que poden gerar situações de risco debendo ser rediseñadas. Que tipos de comisionamentos deben de ser feitos? A instalación segura deve ser verificada antes de iniciar cualquier operação. Este controle de verificação inclui áreas diferentes e cada área realizará ensaios diferentes para garantir que a instalación e a sua actividade serão seguras. São necessários pelo menos seis tipos de comisionamentos diferentes. arquitetura estrutural referidos aos elementos estruturais de engenharia inclui para os parámetros físicos de biosegurança control ou comisionamento microbiológico que trata da verificação biológica de processos de destruição de agentes biológicos de tipo organizacional que engloba a estrutura operacional e funções dentro de gestão de risco biológico formativa ou de treinamento que permite avaliar o grau de conhecimento especializado pessoal especializado em biosegurança bem como pessoal científico técnico de apoio e o comisionamento de conformidade com a legislação ou com as normas que estabelece se as instalações têm cumplimento com todos os aspectos jurídicos e regulamentares de aplicação respeito ao comisionamento de arquitectura cabe destacar que as portas as janelas as paredes ou piso as saídas de tensão eléctrica as tintas de superfície os trenos os ductos os pasos de paredes são os mais importantes a testar e que podem permitir uma facilidade de rompimento da contenção por pérdidas de estanqueidades o teste de intacta de ducto permitirá a detenção de vazamentos colocando a cesada o ducto em uma determinada pressão positiva e observando que queda a queda a presão em um espaço de tempo predeterminado isto se permitirá ver se há uma fuga em alguma das partes do ducto ou também se podem fazer este tipo de verificação através da aplicação de água ou consabonete em pontos críticos do ducto para que a presão positiva presente por uma tabulação em operação permita a observação de boas o teste de estanqueidade de espais elementos de barreira arquitectónica como portas válvulas ou anelas permite a observação de vazamentos de ar de forma geral onde a sala em presão positiva se inunda de fumasa e os vazamentos de ar são observados para um ou outro lado ou com um teste de ponto a punto aplicado o fumo através de dois tubos fumigantes no perímetro dos elementos de barreira onde a sala é mantenida a presão negativa e a presão atmosférica esta é uma das provas que se hacen na instalação de Valdeolmos em Madrid inundar a sala com humo e ver fugas generais em qualquer ponto da instalação mas especialmente nas portas esta seria uma imagem de um box de experimentação para grandes animais que neste caso o test geral não permitiu observar nenhuma fuga chamativa mas quando começamos a fazer test da junta neumática da junta inchável que ajusta a porta ao marco vimos com este test de fumo que se producían pontos críticos empujes de la puerta sobre o marco que presionaban as juntas neumáticas respecto ao comissionamento dos parâmetros físicos das instalaciones de equipamento de barreiras são os mais importantes devem ser realizados antes de iniciar a operação de instalação de segura e periódicamente todos os regulamentos nacionais e internacionais indicam que devem ser feitos pelo menos uma vez por ano e cada vez que se realiza uma importante operação de manutenção colectiva ou uma mudança de localização do equipamento aqui destaca a presença diferencial o estado de colmatação dos filtros EPA o test de integridade de filtración EPA os test de cabinas de segurança biológica o test de temperatura dos autoclaves e os test dos reactores de tratamento de efluentes altamente contaminados a presença diferencial é um parâmetro físico de biosegurança fundamental em instalações bioseguras de alto nível ou de máximo nível de biosegurança antes de iniciar a operação de instalação e igualmente periódicamente deve ser verificada a diferença de presença existente entre duas zonas de risco diferente e que a presença seja mantenida em funcionamento mesmo durante a abertura das portas é curioso que seja um requisito essencial e crítico e existem poucos regulamentos que estabelecen qual deveria ser a presença diferencial mínima entre duas zonas de risco diferente isto permite no diseño de muitas instalações que se ahorre muita plata estabelecendo gradientes de presença muito curta de baixo rango que permitem igualação de presença de presença subatmosféricas no momento em que se abre uma porta um erroro que convém resaltar aqui é definir a presença negativa existente a presença diferencial existente entre duas zonas de risco diferente como presión negativa porque en realidade não se está gerando uma presença negativa neste tipo de instalações mas uma presença subatmosférica sempre a presença é positiva nunca é negativa o controle de ar envolve duas operações para testar primeiro a condição do funcionamento do montagem do sistema e segundo a condição dos filtros e caixas de cintra na sala primeira as seguintes operações devem ser observadas em primeiro lugar os estragos de filtrado EPA existentes em laboratórios simples na salida de AI e nas boxes de experimentação animal será duplo e serial em segundo em segundo lugar os fans devem estar interligados pode-se comprobar que os ventiladores de estragos estão interligados com os ventiladores de insuflamento de tal forma que parar os primeiros significa parar os segundos e por tanto esta alasão nunca pode ser colocada em presença positiva em terceiro lugar o teste de integridade neste caso as causas as causas terão pontos para realizar o teste de integridade em quarto lugar a disposição de um sistema back-in back-out o sistema de troca segura de filtro EPA é muito importante verificar que as causas de filtro estão equipadas com o sistema con este sistema seguro de troca de filtro o seguinte seria uma atuação sobre as válvulas de corte todas as causas de filtro de aire disponen de válvulas de corte estancas acima a bison de corrente que permitem su sectorização e isolamento o isolamento o seguinte o seguinte seria a existência de manómetros no sistema de tratamento de aire ou de barrera de aire que verifiquem por precisão diferenciar o grau de estupimento dos filtros e finalmente que estas causas tenham posibilidade de descontaminasado e será verificado que poseen pontos de inyeção de produtos descontaminasado de filtros antes de su remosa en relação a segunda a condição correta dos filtros que para funcionamento é esencial deve ser realizado um teste de integridade de uma vez por ano e cada vez que o filtro for trocado atualmente existen dois maneras de verificar o estatus de colmatación de filtros e ambos estão incluídos nos regulamentos existentes o primeiro a través de partículas geradas artificialmente acaecendo un óleo que é inyectado antes do filtro e monitorizado a porcentagem que o cruza e o segundo a través de contagem de partículas reais que pasan pelo filtro en operação en minha opinião este método é mais apropriado unha vez que monitoriza o estatus do filtro en condições reais e não en condições geradas diferentes a las reais o uso de óleos afecta además o estado de colmatación do filtro e entrega superficies respecto aos equipamentos de barreira é essencial a verificação de cabinas de segurança biológica autoclaves e reactores térmicos de fluentes e no comisionamento de cabinas de biosegurança pelo menos cinco testes deben de ser realizados unha vez por ano cada vez que un filtro é mudado e cada vez que unha cabina é mudada de situação esos son a verificação do fluxo laminal o contagem de partículas que pasan por o filtro de insuflamento extraxado a verificação da velocidade de doar dentro da cabina e o nível de iluminação entre outros respecto aos autoclaves de vapor são equipamentos esenciais para garantir que os objetos sujetos a temperatura atingem un estado de esterilidade dos parámetros físicos fundamentais a serem testados durante un comisionamento temperatura e tempo a través de uso ou bem de termopares ou bem de datalogas as normas internacionais permiten o uso de álcool os reactores térmicos químicos para o tratamento de fluentes contaminados son en realidade autoclaves de inyeção de vapor os reactores térmicos con inyeção de vapor directa ou indirecta pelo que são regulados pelas mismas normas das autoclaves convencionais muitos instalados esquecem o acumicionamento e a verificação periódica dos reactores térmicos sendo o ponto mais crítico de un instalado bioconducido estas imagens que podem ver aqui é o momento do posicionamento de data logger e de bioindicadores dentro do passo do tratamento de um reactor vertical para o tratamento de fluentes um processo bastante novo nas instaladas de biosegurança é o processo de hidrólisis alcalina para o tratamento de resíduos sólidos um dos pontos críticos de verificação é este neste caso a hidrólisis alcalina se utiliza para a destruição de grandes carcasas de animais principalmente este sistema se basa na incorporação de hidróxido de sodio em uma câmara submetida a uma temperatura de 150 graus por inyexado de vapor o resultado final é de tecido e órgãos deixando uma imagem como esta a verificação e qualificação é basada no monitoramento continuo da temperatura e a conductividade do processo para determinar a manutenção da concentração de hidróxido de sodio a verificação microbiológica por bioindicadores neste caso não é possível pois estes são destruídos no processo e não podem ser recuperados a validação biológica é feita pelo monitoramento do agente patogênico a ser destruído usando técnicas laboratoriais convencionais como el ISA ou o Westerblog ou PCR Posiblemente o comissionamento microbiológico ou tipo de ensayo mais específico a ser realizado em uma zona biosegura tentam demonstrar experimentalmente visual e com total confiança que os equipamentos destinados a eliminar agentes biológicos patogênicos são eficaces e que os espazos ou objetos que são tratados através dos agentes físicos ou químicos incorporantes com poder biocida estados livres e seguros estes comissionamentos microbiológicos se realizan sobre autoclaves os reactores de fluentes sobre os airlocks é dizer espazos de grandes dimensões para pasos de materiais como cabinas de biosegurança fechers centrífugas intracentrífugas os pass-through mais destinados ao passo de pequenos objetos ou mostras biológicas as cabinas de segurança biológica e o comissionamento microbiológico dos descontaminados de espalos um ponto que sempre se tem olvidado é o teste de housing de as caixas ou de housing dos filtros EPA possibilmente seja o primeiro equipamento a validar o comportamento da filtação como elemento de barrera biológica a validação técnica respecto a parámetros físicos é de todos conocida pero não assim a microbiológica na área de insuflamento como de Saustau deve de fazer-se este tipo de testes tanto físicos como biológicos como vocês sabem o teste de integridade está basado na continuidade de um óleo arriba de corrente para ser monitorizado algo a sabão mas um ponto que fica esquecido é a validar a verificação do processo de descontaminação de filtros antes de sua retirada quedando estúpidos ou presentando fugas a maioria das caixas não permite que o filtro seja observado pelo lado limpio estas caixas são estantes como vocês sabem e não possam portas seguras de colocação de indicadores que garantem uma descontaminação efectiva alguma marca ciente dessa deficiência proyectou uma ferramenta porto indicadores localizada em posição segura que permite retirada dos indicadores colocados em diferentes posições para incubação posterior e determinação da eficácia do processo de descontaminação aqui cabe dizer uma coisa muito muito importante para este tipo de barreras biológicas e e os desenvolvedores de ciclo de descontaminação de descontaminação de filtros EPA em caixa quando se contrata a uma empresa para realizar o desenvolvimento de um ciclo de descontaminação sobre o filtro a empresa abre a porta das caixas de filtração saca o filtro EPA fora coloca indicadores em posição de baixo de corriente downstream coloca o filtro novamente o presiona sobre a sua base e coloca indicadores na parte superior upstream cera a tapa começa a calcular o volume do espaço de filtro e inyecta no caso mais comum na maioria das instalações que podemos encontrar no panorama internacional é por inyectação de hidrógeno de hidrógeno calcula um porcentagem calcula um tempo e desenvolve o filtro quando terminou o processo abre a porta saca o filtro retira os indicadores coloca o filtro outra vez e leva os indicadores a encubasar e determina se há crecimento ou não se há crecimento o ciclo não está bem desenvolvedo e deve calcularse outra vez e se não há crecimento se concluye que o ciclo é correcto e que esse é o ciclo que se deve de poner en funcionamento quando se vai a producir uma descontaminação da caixa e isto é falso esse ciclo se há desenvolvedo sobre um filtro límpio e quando producimos uma descontaminação o filtro está subindo e por tanto tem uma pérdida de carga muito maior que quando estive colocado mais ou menos uma diferença de 150 pax quando tens colocado na caixa e 600 ou cerca de 600 pax quando o retiras o peróxido de hidrógeno não penetra através da superfície filtrante igual quando um filtro está limpo que quando um filtro está sufico por tanto se deveria de pedir que os desarrollos de ciclo de descontaminación se hagan con filtros colmatados e não con filtros límpios para que os ciclos sean reales nós temos podido comprobar e há comunicaciónes al respecto que peróxido de hidrógeno en tipo de caixas de passo de aire vertical quando estão colmatadas o peróxido de hidrógeno não penetra bem através do filtro e se produce crescimento dos bioindicadores depois do processo de descontaminación a água a colocación de bioindicadores também é um problema porque estas caixas muitas vezes não estão preparadas para isso Canfield é uma empresa que desenvolveu esta barra para suportação tanto biológicos como químicos Outro teste importante em equipamentos críticos são os testes microbiológicos de autoclaves e reactores térmicos com incorporação de indicadores estratégicamente distribuídos na câmara ou carga em unidades suficientes em relação ao volumen É esencial para determinar que os equipos se comportam correctamente para que foram concebidos que é a destruição de agentes biológicos Existem dois tendências a nível internacional pensar que um test de parâmetros físicos sobre um autoclave é suficiente estes são os países da União Europeia nórdicos Noruega Islandia Finlandia Reino Unido Suecia Suiza Austria Basam a decisão de correcto funcionamento de um autoclave tan só na medicão de parâmetros físicos como são temperatura e pressão e os países do sul de Europa no caso que que pensamos que un autoclave está feito para destruir agentes biológicos e por tanto isto se tem que demonstrar não tanto como que a temperatura se mantém bem em um nível adequado com pequenas fluctuações ou variações senão que verdadeiramente que se produzcan fluctuações o autoclave actua para o que foi sido diseñado que é para a destruição de agentes biológicos outro ponto crítico é a verificação microbiológica dos processos de descontaminación de espacios e de filtros EPA de las cabinas de biosebranças deve tener en consideração Algunos sistemas que generan névoa de peróxido de hidrógeno névoa ou niebla de peróxido de hidrógenio enau gas por evaporação sim permitem a descontaminación dos pasos de trabalho da cabine pero não garanta descontaminación dos filtros EPA de recirculação e desastração pois o grau de entupimento ou colmata pode impedir o passar de água de agente descontaminante exatamente igual que nas caixas de filtración EPA gerais O processo de descontaminación que vocês podem ver na fotografia permite uma recirculação do peróxido de hidrógeno usando o sistema de funcionamento da cabine de biosegurança de forma selada e segura sem perdidas de gas antes de que o peróxido de hidrógeno seja catalizado Um teste correto das validações de autoclaves e que pode ser apresentado como comisionamento inicial de instalação e seus secuentes comisionamentos já em operação é a utilização de indicadores de controles físicos integrados Deben ser clasificados como classe 5 pois responden as variables de temperatura presão tempo e qualidade de vapor como se fosse un indicador para que possam substituir a este Muitas normativas permiten o uso alternativo de integradores com bioindicadores Da mesma forma para o comisionamento e descontaminação de espaços de superficies sejam estes grandes espacios como as exclusas ou os perros salas ou laboratorios pequenos espacios como os pass-through as cabinas de biosegurança ou as casas de filtras deve ser comprobado por meio de utilização de bioindicadores que os procesos de descontaminação serão estabelecidos o equipamento ou o produto utilizado para descontaminação o suga ou o suga concentração e o tempo de residencia no processo en ambos casos é eficaz dentro de la qualificação microbiológica de espacios existe un control melhorado de la esterilização é um sistema que sustentam que sustentam o uso de bioindicadores utilizados nas validações microbiológicas como é geovacilos esteram termólicos se trata de uma enzima que é de la esterilização quinaça termostal este é um desenvolvimento realizado no Reino Unido que está em processo de implantação em muitos laboratórios europeos esta enzima está isolada de bacterias termofílicas en concreto del surfolobus ácido caldarius esta especie é resistente ao calor e a oxidantes como é o peróxido de hidrógeno por lo tanto o uso desta enzima podría ser utilizado tanto en autoclaves de vapor como na descontaminación de espacios aéreos realmente o sistema funciona por o catálisis de uma reação que produz uma luz e esta luz é diretamente proporcional a atividade esta luz é medida com um luminómetro em um processo que leva apenas 60 segundos isto seria de confirmar-se correctamente o funcionamento desta enzima sustituindo aos indicadores seria um avanço extraordinário no funcionamento diário de unha instalación biocontenida porque actualmente necesitamos llevar encubasados os indicadores entre 3 e 4 horas e 3 días 72 horas para tener confianza de que o processo de destrucción ha funcionado correctamente que o processo de esterilización ha funcionado correctamente ou que o processo de descontaminación funcionou correctamente aqui en cuestión de un minuto poderíamos conocer ou dar por bueno ou validar o processo deste tipo como pode ser certificado unha instalación biosegura as validacións de risco realizadas juntamente con os resultados de testes que constituyen o comisionamento de unha instalación biosegura serão evidencias de bom funcionamento de instalación que constituirá un elemento chave para a súa certificação hai tres tipos de certificações que poden ser encontrados cualquier que seja a actividade que vayamos a controlar os emitidos por entidades privadas locais ou internacionais mas vocês devem tener en mente que a emissão de unha certificação privada non hai un documento confiável embora as normas internacionais teñan sido seguidas unha vez que pode haber intereses particulares en segundo lugar diversos países que tendo avançado desenvolvido legislativo e regulamentos de biosegurança dispõen de órgãos con capacidade certificadora que emiten documentos de clasificación de instalacións mas o alcance nacional sen implicaciones internacionais definitivas ou seja unha certificação local ou nacional non significa un reconocimento internacional dun estatus de biosegurança en terceiro lugar organismos públicos internacionais como Organización Mundial de Saúde ou Organización para Alimentação e Agricultura das Naciones Unidas emiten relatorios técnicos que oferecen conclusiones definitivas unha vez que os resultados de supovisionamento teñan sido verificados sobre estatus de biosegurança de un instalación en conformidade con regulamentos nacionais e internados resumindo Para instalacións biocontenidas todos os regulamentos internacionais incluyen unha fase final de comisionamento Estos testes ten como base a demostração de que os pontos críticos do funcionamento dunha instalación biosegura e seus equipamentos son correctos na sua instalación e arranque e ao longo do tempo As validações qualificações e verificações e efectuar afectarão as instalacións elementos e equipamentos de barrera e serão apoiadas na obtenção de resultados técnicos e microbiológicos dentro dos intervalos estabelecidos pelas normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis ou mesmo disposiciones aprobadas internamente pelo centro ou institucional Este comisionamento deve ser realizado por pessoal técnico especializado e con equipamento adecuado e sempre calibrado Haberá provas documentais completas e finalmente não existe um modelo de certificação aprobado internacionalmente que clasifique uma instalación biosegura mas existem órganos nacionais com capacidade certificadora que emiten documentos de clasificación de instalações e organismos públicos internacionais que emiten relatórios técnicos com conclusões definitivas sobre o estatus de biosegurança espero que se me tenha entendido bem um pouco rápido um pouco tempo mas acho que é suficiente muito obrigado pela presença e atenção parabéns Gonzalo eu agradeço em nome da organização essa contribuição essa excelente aula e eu fiquei aqui mediando olhando perguntas olhando tua apresentação e são tem muitas perguntas aqui com certeza isso ele já mostra pra gente o Gonzalo já consegue mostrar um pouco da complexidade e da importância a responsabilidade tanto institucional quanto da própria governar propriamente a responsabilidade governamental no sentido de se buscar a confiabilidade da daquela estrutura que vai trabalhar com um processo tão específico que é a manipulação de agentes biológicos então o comissionamento e a certificação foi muito bem apresentado antes de passar para as perguntas nós temos aqui eu queria convidar a LUTEC patrocinador ouro do evento para um pronunciamento o Hugo Torrezano gerente técnico da LUTEC e Hugo está contigo por favor obrigado Fernando bom primeiramente parabéns Gonzalo pela apresentação espero que todos estejam bem muito prazer estar aqui com todos vocês hoje em nome da LUTEC agradeço muito a oportunidade também meus parabéns a SPCC por essa licença de iniciativa ok ok mais alguma coisa só um minutinho ah tá ok bom pessoal vou começar apresentando uma imagem aqui pra vocês de um profissional de laboratório cheio de dúvidas cheio de incertezas não sabendo muito bem qual caminho seguir e isso me lembra muito quando eu estava no laboratório até meus parceiros principalmente quando eu ia submeter algum projeto quando eu tinha algum projeto aprovado e tinha todas aquelas dificuldades pra encontrar um imobiliário contratar um serviço principalmente equipamentos e isso infelizmente hoje é uma grande realidade boa tarde eu sou o Hugo Torresano da LUTEC e hoje vou falar com vocês cinco minutinhos sobre uma grande realidade resistente no cenário atual existe um grande problema hoje infelizmente muitos profissionais de laboratório hoje colocam dificuldades para encontrar uma solução assertiva de acordo com suas reais necessidades seja em virtude de um risco específico químico biológico de um grau de friutagem específico ou até mesmo de alguma metodologia específica uma imagem que a gente vê muito no dia a dia cabine de fluxo laminar cabine de segurança biológica capela de exaustão de gases será que é tudo capela isso acontece porque a preocupação hoje é justamente de querer só vender um produto ou achar que uma solução será assertiva para um determinado projeto pois tem diversos tipos de soluções desde equipamentos serviços mobiliário e um grande exemplo hoje é achar que o cliente precisa de uma cabine de fluxo laminar só pelo fato dele pedir ou ainda achar que ele precisa de uma capela de exaustão química quando na verdade precisa de uma cabine de segurança biológica além de outras situações que a gente vê no dia a dia isso pode causar muitos riscos na rotina de um profissional de laboratório como uma contaminação indesejada por não escolher o momento correto em nível de segurança podendo gerar grandes riscos ao usuário e até mesmo multas gigantescas perdas de amostras e mais frustrante ainda perda de tempo após muitos anos investindo naquela pesquisa então a solução para isso é querer entender as reais necessidades do projeto a fim de solucionar um determinado problema e essa solução no caso é a Lutec que surgiu justamente através do distanciamento entre fornecedores e clientes dificuldades para encontrar uma solução assertiva necessidade de criar um relacionamento para atender de forma personalizada e consultiva e também compromisso com a qualidade e satisfação aqui nós temos alguns segmentos de atuação como nós atuamos hoje desde indústrias em geral farmacêuticas cosméticos alimentistas que são hoje as principais pesquisa e biotec análises clínicas principalmente nos últimos anos e também centros de pesquisa e também setores hospitalares aqui nós temos algumas empresas no qual nós representamos que são grandes parcerias que nós temos como a ICA a Binder que são empresas alemãs a O-House que é uma indústria de pesagem americana e também o Corian que é da Dupont que é um material muito encontrado principalmente em áreas de saúde como linha de fabricação própria com os nossos carros-chef nós temos equipamentos de proteção coletiva e para controle de contaminações até alguns aqui que o Gonzalo citou anteriormente capela de exaustão química principalmente as cabines de segurança biológica e também fluxo laminar cabines para teste de esterilidade e também unidades de descontaminação do ar que são os purificadores e também linha de imobiliário técnico aqui um breve vídeo e aí Tchau, tchau. E assim nós ajudamos hoje pessoas e profissionais de laboratórios em geral a terem um ambiente mais prático, mais eficiente e principalmente mais seguro. Portanto, se a segurança é uma prioridade em sua vida, profissionais de laboratórios em geral, procure por um atendimento personalizado e focado na real necessidade do seu projeto. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Então, obrigado, Hugo, pela apresentação. O Tec é uma empresa com muito tempo de mercados, bem conhecida. Vamos, então, agora para as questões. Eu tentei responder algumas questões mais pontuais, mas sintam-se à vontade de questionar algo mais, se não tiver abastecido. Porque aqui as perguntas vão ser direcionadas realmente para o Gonzalo. Tenho várias aqui, Gonzalo. Para certificação periódica de áreas classificadas e ou com níveis de biossegurança, há algum problema de ser realizada por uma equipe interna? Então, há problema da certificação ser realizada por um membro interno, a pessoa da própria instituição, ou obrigatoriamente deve ser realizada por uma empresa contratada, externa? Então, não há nenhum problema de ser realizada por uma pessoa interna, sempre que tenha uma formação adequada. Esta formação está acreditada e, ademais, utiliza um equipamento que seja o correto, o adequado, bem usado e calibrado. Mas, qual problema há? Pois que este equipamento é muito caro, para, talvez, realizar testes pequenos, muito pequenos, muito poucas vezes. Mas, em princípio, segundo a normativa internacional, não há nenhum problema em que o pessoal próprio da instituição ou do centro pode fazer uma verificação ou pode fazer uma qualificação. Desde o ponto de vista de auditoria externa, eu, como auditor, prefiro que seja uma empresa externa que faça as auditorias e que não esteja relacionada com a fabricação do equipamento que se tem que auditar. Ou seja, que não seja um serviço técnico de um equipamento que tenha uma marca determinada, mas que seja uma empresa independente. Para mim, me dá muito mais confiança que seja uma empresa com equipamento validado e com personal treinado. Mas, insisto, não haveria problema em poder ter uma conclusão positiva se a realizam o pessoal próprio. Obrigado. Uma outra pergunta, bem pontual, mas é uma pergunta importante também. Nos diferentes níveis de biocontenção, algum requerimento quanto à especificação e instalação de dutos de exaustão precisam ser soldados e de aço inoxidável? Aço inox? Pois não, não há um requerimento sobre o tipo de material que se pode utilizar. Conozco instalações que têm dutos de acero inoxidável, de chapa galvanizada ou de PVC. A imagem que eu apresento do laboratório de Rienz, em Alemanha, que é um dos últimos que se construiu em Europa, e um dos mais potentes, os ductos de exaustação, de ar e de insuflamento, são, em PVC, soldados com as pastas ou as gomas convencionales. O que sim tem que resistir é ter uma resistência à pressão. O que se suele pedir nos testes que se realizam é que resistam uma pressão em as peores condições possíveis em que se pode colocar a instalação ou a sala. É a dizer, que se pode alcançar uma pressão no ducto ou na sala de 200 pascais, o ducto resista esses 200 pascais, incluso um 20% mais. Mas não há um requerimento específico com respeito ao material. Aqui um comentário. O Pascoal disse que na validação de descontaminação, deverá ser realizados testes específicos, ELISA, PCR, etc. Se não é possível realizar esses testes, posso desafiar com indicadores biológicos, biocontívidos, com seis logs dos esporos geobacilos? Correcto. As descontaminaciones ou as esterilizaciones convencionales, em que se pode recuperar o bioindicador geobacilos esterotermofilus, em población de 10 elevado a 6, é o recomendável. Houve alguns processos, como o que eu falava, da hidrólise alcalina, que ao estar sometidos a 150 grados durante 3, 4, 5 horas e haver uma destruição total de texidos e de órgãos, o bioindicador não se pode recuperar. Portanto, não se pode validar o processo com um bioindicador tradicional. A única maneira de poder validar que o processo funcionou bem é testá-lo frente a um patógeno específico, que é o que eu queria destruir. Tomar uma muestra do resíduo que ficou e determinar se nessa muestra, por as técnicas convencionales microbiológicas, que são o Westerplod, o ELISA ou uma PCR, determinar se está presente ou não. O que sempre pensamos dentro da alta contenção, tudo depende, né? Depende da avaliação de risco e do processo exatamente que nós estamos vendo. Mais uma pergunta, Gonzalo. Em áreas de descontaminação defluentes, em áreas de descontaminação defluentes, de áreas biocontidas, NB3 e NB4, mesmo sendo um sistema fechado, cerrado, esta área deve ser biocontida também? Bom, é uma pergunta estupenda. Estupenda, porque há dois critérios totalmente distintos entre América e Europa. Em América, não se tem a consideração de que um área de tratamento de defluentes tenha que estar sob os critérios de contenção biológica. É a dizer, não é necessário que esteja posta em pressão atmosférica ou pressão negativa, nem que se trate o ar que há na sala, mediante filtración EPA. Sin embargo, em Europa, se considera que o efluente é um dos pontos mais críticos da instalação. O água, por si mesma, é um corrosivo, é um líquido corrosivo, mas quando chega ao tratamento de defluentes, vai mezclado com produtos químicos. Ao final, um área de tratamento de defluentes fugirá. Fugará uma tuberia, fugirá uma brida, fugirá uma válvula, fugirá uma bomba. E uma fuga de um efluente contaminado é a geração de um aerosol. E a segurança biológica tem que pelear frente ao aerosol. Em Europa se construíen todas as áreas de tratamento de defluentes bajo criterios de biocontenção. Em América, não. E é uma discussão que temos sempre. Em América, nos Estados Unidos, me dizem muitas vezes que existem formas de controlar se há uma fuga, que é mediante test de humedade. Se detecta uma gota ou se detecta uma quantidade de água, então a sala se cierra para ser descontaminada. Mas eu visito salas de tratamento de defluentes nos Estados Unidos com roupa de trabalho, com roupa de rua, com a roupa que pego. Então, perguntado em várias ocasiões o que acontece se há uma fuga nesse momento. E, então, a resposta foi que tenho que ser descontaminado e também minha roupa. Bom, em Europa, tudo isso se elimina fazendo as áreas seladas. Muito bem. Talvez, rapidamente, para não estourarmos o nosso tempo, uma última pergunta, a última pergunta é, para laboratórios com nível de biosegurança 3, é obrigatório que os sistemas de HVAC e HVAC sejam redundantes? O sistema? HVAC. HVAC. Ah, HVAC. Sim, o sistema de tratamento de aire, as caixas de filtración de aire, não implica nenhuma, não há nenhuma legislação que obrigue a que seja redundante, mas sim há sugerências das normas de que seja redundante. por quê? Porque eu vou ter que cambiar um dia um filtro, ou eu vou ter que fazer uma vez ao ano, por menos, um test de integridade. Quando eu faço o test de integridade, tenho que cerrar a caixa, tenho que modificar a caixa, tenho que estar manipulando uma caixa de tratamento de aire. Se vou mudar um filtro, tenho que sectorizar a caixa, descontaminarlo, para poderlo retirar com o sistema bug in, bug out. Paro a instalación por completo. Se o tenho duplicado, se o tenho redundante, eu posso desviar o aire em bypass a uma caixa paralela e a instalación não ter que paralisar-se e a linha de investigação não ter que ser perjudicada. Por tanto, é muito recomendável. Muito bem. Dr. Gonzalo, muito obrigado. Eu só quero orientar a todos que vamos tentar responder as perguntas antes de postar a apresentação, mas precisamos dar sequência aqui, por questões de agenda. Dr. Gonzalo Pascoal vai precisar se retirar por um compromisso dele, não vai poder ficar conosco até o final. Tenho certeza que teremos muitos outros encontros ainda. Dr. Gonzalo, ele já está quase tirando cidadania brasileira, que é um grande colaborador aqui de diversas instituições e eu espero que a gente possa ter outros momentos compartilhando mais sobre biossegurança e bioproteção. Muito obrigado, Dr. Gonzalo, em nome da SBCC e agradeço a sua participação. Um prazer. Cuídense muito. Dr. Gonzalo, pelo número de perguntas já está convidado para uma próxima e sem dúvida nenhuma. Só de perguntas aqui já tem outra palestra para você dar. Muito obrigado, eu sei que você tem que ir, então queria agradecer em nome da SBCC. vou perguntar uma pergunta que apareceu por aí que eu vejo simplesmente me despido. Perguntaban se um NB3 é igual a um BSL3 e um nível de biosegurança 3. Sim, efetivamente, tudo é igual. P3, NB3, BSL3, BL3, C3, CL3, dependendo dos países, nombram de uma maneira ou outra, mas ao fim e ao cabo os requerimentos são os mesmos. Simplesmente era isso. Muito obrigado. Bom, dando sequência agora, nós temos a próxima palestra, o Laboratório NB3 público, o caso do LFDA de São Paulo. Nós temos já que como palestrante André Mendonça de Oliveira, desculpa, André de Oliveira Mendonça, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Coordenador Substituto da LFDA de São Paulo, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, Botucatu, Residência em Zonoses e Saúde Pública e Mestrado em Veterinária na área de Vigilância Sanitária. Ingressou para o concurso público no Ministério da Agricultura em 2002, ocupando o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário e, de março de 2006 a 2009, desempenhou a função de responsável da Unidade de Sanidade Aviária, sendo também de 2009 até 2020 coordenador do laboratório e, nesse período, ele passou por essa importante experiência de gerenciar todo o processo de construção do laboratório que ele vai apresentar para a gente. Mas, ainda assim, exerce a função de coordenador substituto e, de ponto focal, da coordenação geral de laboratórios agropecuários para assuntos relacionados à biossegurança. desde 2021 é membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção SD3, meu grande amigo. Contribui também desde 2015 como avaliador da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, em missões relacionadas à avaliação de redes de laboratórios veterinários. Em novembro de 2020 iniciou o curso de doutorado em bioquímica aplicada com ênfase em gestão e governança em biossegurança e bioproteção pela Universidade Federal de Viçosa. André, por favor, fique à vontade, a sala é sua. Obrigado, Molento, prazer muito grande estar aqui contigo, com os colegas da SDCC, agradeço o convite e dizer que é uma honra inenarrável dividir esse tempo aqui com o doutor Gonçalo, que é uma pessoa por quem a gente nutre uma admiração profunda, não só pelo conhecimento que ele tem sobre o assunto, a vasta experiência, mas também pela pessoa que é, sempre, como o Molento também colocou, colaborando, né, com muita amabilidade, de forma sempre muito espontânea, colaborando aí com a nossa rede de laboratórios, né, eu vou então aqui compartilhar a tela, para iniciar a apresentação, Antes da gente falar especificamente, né, contar um pouquinho como que é a estrutura do nosso laboratório, né, eu queria trazer um pouquinho do tema aí, da certificação de laboratórios, né, no contexto brasileiro, né, então esse é um assunto, assim, da mais alta relevância, né, e hoje em dia tem sido, assim, trazido aí muitas dúvidas, né, e muitos questionamentos aí, em relação a como obter essa certificação no Brasil, né, então, até foi uma das perguntas que foi colocada aí no chat, né, de uma maneira bem específica em relação à legislação nacional que trata da certificação do nível de biossegurança laboratorial, né, então, assim, a resposta, né, é o que está aí, né, infelizmente, hoje a gente ainda não tem uma legislação específica que trata de requisitos construtivos para laboratórios de alta contenção, né, o que nós temos hoje, né, são as diretrizes gerais do Ministério da Saúde, né, por meio desse manual, né, que o Ministério da Saúde coloca aí características básicas, né, para laboratórios no NB1, 2, 3 e 4. Nós temos também algo mencionando sobre isso na resolução normativa da CTN-Bio, mas aí a gente tem que ressaltar que essa normativa, ela trata do contexto específico, dos organismos geneticamente modificados, então ela não tem abrangência para laboratórios que não atuam com agentes. Talvez a legislação mais completa que nós temos hoje, aí, não querendo puxar a sardinha aí para o lado do Ministério da Agricultura, né, que é onde eu trabalho, mas a IN5 de 2012, ela é uma legislação muito abrangente, ela traz aí com detalhes o que um laboratório precisa ter para trabalhar com vírus de febre aftose, né, então é uma legislação que inclusive ela precisa obrigatoriamente ser atendida no caso de indústrias, né, de fábricas produtoras de vacinamento de febre aftose, que são auditadas pelo Ministério da Agricultura. A boa notícia é que exatamente esse grupo técnico, né, da ABNT que está aí promovendo, né, junto com a SBCC, essa, esse webinário, né, está elaborando, né, uma norma ABNT para requisitos construtivos de NB3, né, então isso está em elaboração. E, como o doutor Gonçalo muito bem trouxe, né, nós temos aí várias referências internacionais, né, ele não citou ali, mas a gente sabe da norma espanhola, né, que foi ele que ajudou a escrever, que é uma das normas mais completas que trata desse assunto, inclusive é que a gente está usando como referência para a elaboração dessa norma ABNT, né, a gente tem também as normas canadenses, enfim, e aí as referências aí do CDC e da OMS como o doutor Gonçalo trouxe. E aí, né, quando a gente vai, como é que a gente procede, então, né, se nós não temos uma legislação específica sobre isso? O que o pessoal tem feito, né, é utilizar os regulamentos específicos para cada tipo de sistema e equipamento, né, então, por exemplo, né, para os vasos de pressão, né, como autoclaves e tratamentos de efluentes, a gente tem a norma regulamentadora 13, né, para as cabines de segurança biológica, a gente tem essas normativas aí, né, ou essas referências, né, a mesma coisa para os sistemas de ar-condicionado e sistemas elétricos, né, então, aí, quando, né, uma empresa, ela é contratada para fazer o trabalho de certificação, né, normalmente ela vai adotar, né, todos esses regulamentos, né, para fazer os testes necessários. Infelizmente, né, como a gente não tem a legislação própria para a certificação, né, ao final dos trabalhos, vários, né, você não tem um documento sendo emitido, né, certificando o laboratório, né, você vai ter os sistemas e os equipamentos devidamente certificados, né, e nós também não temos, né, uma empresa ou um organismo que seja um certificador, né, devidamente autorizado por algum órgão governamental brasileiro, né, então a gente sabe que existem aí empresas que fazem esses testes, que coorderam essas atividades, né, mas a gente não tem uma empresa ou alguma instituição que seja certificadora, oficialmente autorizada por algum órgão governamental. e aí, né, a gente tem uma referência muito importante, né, que o doutor Gonçalo trouxe também para nós, que é a ISO 35001, que ela vai tratar da gestão de riscos biológicos, né, então, infelizmente, a gente também não tem uma legislação que obrigue, né, os laboratórios de alta contenção a seguir a ISO 35001, né, mas é altamente recomendável, né, que qualquer laboratório que trabalhe, por exemplo, com nível de segurança 3, né, a gente no Brasil ainda não tem nenhum NB4, mas todos que trabalham com nível 2 e principalmente nível 3 devem ter como referência para a sua gestão documental de riscos biológicos a ISO 35001, né, então ela vai trazer aí, né, a obrigatoriedade, por exemplo, do comprometimento da alta gestão, né, a necessidade de você ter uma comissão de biossegurança, a figura do supervisor de biossegurança, né, que é aquela pessoa que vai ser responsável por implementar toda a documentação da gestão, a parte de gestão e análise de riscos, né, que o doutor Gonçalo também trouxe para nós, que é extremamente importante, questões relacionadas à saúde do trabalhador, demandas de capacitação, a parte de comunicação, toda a documentação, controle de formulários, de registros, aspectos relacionados à bioproteção, como é que você protege o seu ambiente, né, de eventuais indivíduos aí que venham a querer fazer um mau uso aí das instalações ou dos ativos biológicos, né, que podem eventualmente ser algo aí seriam utilizados como armas de destruição em massa, tem que ter esse cuidado com a bioproteção, controle de acesso, por exemplo, né, a parte de comissionamento e descomissionamento, né, então, quando você vai desativar uma instalação de alta contenção, você tem que ter procedimentos para isso, né, fazer o descomissionamento, calibração, certificação e validação de sistemas de equipamentos, controle dos seus ativos biológicos, né, como é que você cataloga cada frasco que você tem, né, do seu vírus, da sua bactéria, a questão do uso dos EPIs, né, quais EPIs têm que ser usados, como eles têm que ser usados, né, controle dos resíduos, plano de emergência, as auditorias que são importantes, tanto auditorias internas como externas e o registro, o relato de incidentes e acidentes. Então, tudo isso tem que fazer parte, né, da rotina do dia a dia de funcionamento de um laboratório de alta contenção. Como eu disse, infelizmente, a gente não tem um mecanismo legal que obrigue isso e, consequentemente, a gente não tem como fazer uma supervisão dos laboratórios em relação a atender ou não atender esses requisitos, mas isso é algo que a gente espera que aconteça no futuro próximo e aí eu, daqui a pouco, eu conto um pouco mais sobre isso. Eu disse que a gente não tem, né, um órgão certificador, mas a gente tem uma experiência muito interessante, né, que pode servir como experiência piloto, né, para o Brasil no que se refere à certificação dos laboratórios, que é a comissão chamada Combiolab, né, a comissão criada aí no âmbito do Ministério da Agricultura, né. Então, essa comissão, ela tem, né, como competência, né, a análise e acompanhamento de projetos de construção, reforma e adequação de estrutura física nos laboratórios que realizam o diagnóstico animal, realização de avaliações técnicas para verificar os aspectos relacionados à gestão de riscos biológicos, biosegurança, biocustódia e biocontenção. Então, vejam aqui, por exemplo, né, que a Combiolab, ela sim tem como competência avaliar a aplicação e implementação da EISO 35001 nos laboratórios ligados ao Ministério da Agricultura e a classificação de níveis de biossegurança e bioproteção requeridos para manipulação de agentes biológicos, né. E aí, a Combiolab, ela se divide em dois grupos, né, a Combiolab executiva e a Combiolab consultiva, sendo que a executiva é composta tão somente por servidores do Ministério da Agricultura, né, ligados à coordenação geral de laboratórios, consequentemente aos laboratórios federais de defesa agropecuária, né, ao departamento técnico, né, e ao departamento de sanidade animal, né, e é a Combiolab executiva que é responsável, então, por tomar as decisões, fazer as recomendações, emitir os relatórios técnicos para a Secretaria de Defesa Agropecuária, né, mas a Combiolab também tem um caráter consultivo e isso é que é o lado muito interessante, inovador, né, da Combiolab, né, porque ela traz aí, ela congrega representantes de outros, de outras esferas de governo, né, como o Gabinete de Segurança Institucional, da Presidência da República, Ministério da Defesa, Agência Brasileira de Inteligência, né, a antiga Ambio, agora, SB3, né, o Panafitosa, a FAO, na figura do nosso ilustre, doutor Gonçalo, participa da Combiolab, representantes da Embrapa, da Polícia Federal e do Ministério da Saúde. Então, esse é um, uma sistemática, mas de atuação, né, que a gente espera um dia poder ter no Brasil, né, uma estrutura similar a essa que não tenha competência somente para o Ministério da Agricultura, mas que possa atuar, né, supervisionando laboratórios de qualquer esfera governamental, né, aonde, né, essa estrutura estaria ligada, né, do ponto de vista do regimento, né, é algo que precisa ser discutido, né, poderia estar, por exemplo, no MCTI, assim como está a CTN-1000, é uma opção, né, poderia estar no Ministério da Saúde, né, é uma opção também, né, que é muito utilizada, inclusive, em vários países, né, poderia estar ligado tanto à saúde como à agricultura também, ou ao próprio GSI, né, ligado direto à Presidência da República. Então, são alternativas que precisam ser buscadas, discutidas, né, pelas autoridades competentes, para que a gente tenha uma comissão nesse nível que tenha competência, então, de fazer as certificações, inclusive, autorizando laboratórios a operar, isso acontece em outros países, né, e a gente pode seguir alguns modelos interessantes nesse sentido. E aí, eu trago aqui como exemplo, né, o programa FSIP, lá dos Estados Unidos, né, que é um programa voltado especificamente para o que eles chamam de agentes seletos, né, então, não é qualquer patógeno de grupo de risco 3 ou 4 que demanda, né, uma, essa aprovação e supervisão, mas são aqueles agentes que eles consideram como de alto risco para bioterrorismo, e aí, no caso, no exemplo americano, né, qualquer laboratório que trabalhe com esses agentes, ele precisa passar pelo crivo, né, desse programa que realiza as suas vistorias, as suas auditorias, né, para poder fazer avaliação e aprovação, né, e esses laboratórios são monitorados constantemente. Para vocês terem uma ideia, eles realizam algo em torno de 200 inspeções por ano nesses laboratórios lá nos Estados Unidos. Obviamente que isso demanda recursos, demanda estrutura de pessoal, né, pessoas altamente capacitadas para fazer esse tipo de inspeção, mas é um modelo muito interessante. Outros países, né, como, por exemplo, em Taiwan, já realizam esse tipo de inspeção para qualquer patógeno de grupos de risco 3 e 4, né, então, é um outro modelo também que pode ser estudado, né. E aí, eu falava, então, um dos avanços, né, que a gente tem tido recentemente, principalmente no âmbito aí da Credem, né, que é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né, que recentemente, né, incluiu aí a biossegurança e bioproteção como uma área prioritária de infraestrutura crítica, né, então, justamente pela preocupação que se tem, né, não só em relação à possibilidade de bioterrorismo, mas também em relação à possibilidade de um eventual escape, né, de um patógeno aí de alta periculosidade, né, como é o caso, por exemplo, de uma influência de alta patogenicidade ou de vírus causadores de febre hemorrágica, né, então existe essa preocupação da parte do GSI e do governo federal de identificar quem são essas infraestruturas, classificá-las como infraestrutura crítica e, de alguma forma, iniciar um processo de monitoramento, né, e aí, em 2020, né, foram criados três grupos de trabalho relacionados a essa temática da biossegurança e bioproteção, o primeiro deles, né, que trata exatamente da definição dessas infraestruturas críticas e catalogação dessas estruturas, esse trabalho está em andamento, já foram, já foi feito um primeiro levantamento dessas estruturas e o próximo passo agora é obter, né, dados, informações dessas estruturas e fazer o estudo de vulnerabilidades e ameaças que podem estar relacionados a elas, né. O segundo grupo de trabalho elaborou a Política Nacional de Biossegurança e Bioproteção, né, hoje o Brasil tem a Política Nacional de Biossegurança, mas ela é específica para a OGMs e esse grupo, então, elaborou uma política mais ampla considerando também esses aspectos da biossegurança laboratorial e da bioproteção. Ela não foi publicada ainda, mas ela já foi entregue, já foi aprovada pela Credem e acredito que muito em breve dela sair o decreto com a publicação da nossa Política Nacional de Biossegurança e Bioproteção. E a partir da publicação da política, né, isso vai ter os seus desdobramentos, né, como eu comentei, né, a partir daí a gente começar a pensar na questão de supervisão e monitoramento de laboratórios, né, hoje, infelizmente, o Brasil sequer tem uma lista de laboratórios de alta contenção, né, um cadastro disso, então, a gente não sabe hoje quantos laboratórios NBT a gente tem no Brasil porque não existe um cadastro oficial nos órgãos governamentais, né, obviamente que a agricultura tem os seus controles, a saúde tem os seus controles, né, mas pouco se sabe, principalmente em relação ao que se passa em órgãos de pesquisa, em universidades, né, isso ainda é algo a ser construído. André, com licença, é só para verificar a sua tela, com licença, André, se a tua tela está congelada para alguns, se você puder passar só para a gente verificar. Não, estou vendo o teu, não, ok, obrigado, desculpe. E por fim, a gente tem o grupo de trabalho relacionado à construção do NB4 brasileiro, né, então, isso é uma demanda do governo federal e já foi apresentado o relatório, né, desse grupo de trabalho com o parecer favorável, né, a pertinência, a importância, né, do Brasil ter autonomia, né, em relação, né, a essa questão da biosegurança, isso é uma questão tratada como soberania nacional, né, a gente tem o nosso NB4 e isso já está aí em fase de projeto, iniciando as tratativas para a construção. E por fim, né, comentando aí que o nosso laboratório, né, ele, talvez tenha sido aí o primeiro laboratório, né, que teve essa dupla certificação no seu início de operação, né, então nós tivemos a certificação da FAO, né, com a participação aí relevante do Dr. Gonçalo Pascoal, né, na condição de experto da FAO para gestão de riscos biológicos, então ele, antes do início de operação do nosso laboratório, ele esteve fazendo a vistoria, né, emitiu um relatório técnico, aprovando, né, a estrutura com o nível de risco de segurança 3 e também tivemos a certificação da Combiolab, em várias etapas, né, Combiolab no primeiro momento autorizando, por exemplo, o funcionamento do NB2, depois autorizando o funcionamento do NB3 de forma parcial e, por fim, autorizando o funcionamento pleno do nosso NB3, né, então a gente tem também o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Pedro Leopoldo, que também tem a certificação da FAO, aliás, foi, comitê-la essa certificação, foi a primeira no Brasil, né, então são os dois laboratórios que a gente conhece que são certificados hoje pela FAO, né. Bom, e aí, né, a gente comenta aqui a respeito das principais lacunas, né, que a gente tem hoje no Brasil em relação a essa temática, né, da certificação e supervisão de laboratórios de alta contenção, né, então a gente tem hoje uma carência, né, em relação ao fomento ao ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, então se tem muito pouca produção científica, né, poucos trabalhos publicados, né, em relação a essa temática da biossegurança, né, como, por exemplo, validação de métodos de descontaminação, avaliação de sistemas de equipamentos, né, então isso tem muito pouco trabalho publicado a respeito disso, né, e a gente teve um avanço recente na parte de fomento aí ao ensino, que foi a criação do programa Procad Defesa, numa parceria aí no Ministério da Defesa com a CAPES, que propiciou a, 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 o início aí de um curso de doutorado, né, nessa área especificamente de biossegurança laboratorial, né, que é o doutorado que eu tô tendo aí o prazer de estar fazendo nesse momento sobre orientação do professor Cláudio Mafra lá pela Federal de Viçosa, né. Como eu já comentei, a gente tem um arcabouço legal e normativo ainda bastante limitado, né, em relação à abrangência, atualização, né, e considerando toda a complexidade do tema, acho que a palestra do doutor Gonçalo foi muito didática e pôde mostrar muito claramente como é complexo esse tema, né, da, 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 da hora de alta contenção, né, a gente não tem um programa nacional de capacitação, isso seria muito importante pra gente padronizar, harmonizar conceitos, harmonizar procedimentos, né, nós vimos aí perguntas interessantíssimas aí no chat, né, como seria bom se a gente pudesse ter um curso, né, que a gente pudesse tratar desses conceitos, dessas questões de uma forma harmonizada em termos de Brasil. A gente espera que a SB3 consiga, né, tratar um pouco dessa questão, né, colaborar com o país na oferta de cursos pra harmonizar conceitos relacionados à biosegurança laboratorial. A gente não tem uma rede nacional de laboratórios de alta contenção, né, a gente tem algumas redes, né, a gente tem a rede do mapa, a rede da saúde, né, mas a gente não tem uma uma rede, assim, mais abrangente que possa fazer essa, esse intercâmbio de ideias, né, que possa trocar informações sobre serviços que são prestados, né, por exemplo, qualificações, certificações, né, então a gente precisaria estar mais próximo, trocando ideias, né, e se aproximando mais daqueles que trabalham nessa área, né, essa aproximação, ela sempre é muito rica, né, ela traz muita, é, 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 muita informação, a experiência que a gente teve com a Combiolab nos comprovou isso, né, como é bom a gente poder conversar com pessoas que trabalham nessa mesma área, né. A gente não tem um planejamento estratégico que inclua a definição da estrutura desejável para o país, né, em relação a qual é a quantidade de laboratórios NP3 que a gente precisa, por exemplo, né, qual é a demanda, qual deveria ser a distribuição geográfica desses laboratórios, né, então a gente infelizmente não tem isso muito bem definido no âmbito do governo federal. Não temos mecanismos para certificação, como eu falei, a gente não tem uma entidade certificadora, por exemplo, né, e falta aí uma ação mais coordenada de colaboração a nível nacional e internacional. Bom, dito isso, né, agora rapidamente, no pouco tempo que me resta aqui, eu vou apresentar um pouquinho para vocês da estrutura do nosso laboratório, né, que ele foi fruto aí, né, de um momento aí de crise, né, lá em 2005. Quando nós tivemos os primeiros casos da CPH5N1, de infância viária, se discutiu muito a necessidade do Brasil ter um laboratório novo, com os conceitos mais modernos, né, de biossegurança para tratar desse, do diagnóstico dessa doença, né. Além disso, a gente tinha aí um pleito, né, de ser laboratório de referência mundial para a noquestro e influenza, né, e na resposta que a Aurea nos deu naquela época, ela orientava que um dos nossos, das nossas, uma das nossas tendências era ter uma melhoria no aspecto da biossegurança laboratorial, né, e aí a gente começou a correr atrás disso, como o Molento falou, né, eu tive o, eu não sei se foi o prazer, né, ou o desprazer, né, de acompanhar esse processo desde o início, né, porque eu confesso que eu perdi, não perdi todos os cabelos que nem o Molento, mas quase, viu, então foi um processo extremamente doloroso aí, né, ter gerenciado essa obra, né, que iniciou lá os seus estudos preliminares em 2005, né, aí em 2006 a gente teve a contratação do projeto executivo, em 2008 o recebimento desse projeto, percebam então, né, que foram quase três anos para a elaboração de um projeto executivo, né, em 2009 a a gente licitou a obra e aí começaram as maiores dores de cabeça, né, então a licitação foi final de 2009, a gente só pode iniciar a obra em 2011, devido a um processo judicial que uma empresa conseguiu mandar segurança para suspender a assinatura do contrato, né, iniciou em 2011, 2013 a gente precisou suspender, né, para poder fazer uma série de revisões de projeto, né, e que por conta dessas revisões a gente teve um aditivo maior que 25%, né, isso pela lei a gente não poderia, então tivemos que fazer todo um estudo técnico, né, para poder dar continuidade a essa obra, retomamos em 2005 e aí já com também um contrato de gerenciamento, né, que foi muito importante, em 2016, né, a gente teve o reconhecimento pela OIE como laboratório de referência mundial para a Neocaster Influenza, mesmo antes do término da obra, em 2017 foi adquirido o mobiliário, em 2018 a gente preparou, né, toda a documentação da gestão de riscos biológicos, iniciou o comissionamento e no final de 2018 tivemos a inauguração do laboratório, já que o NB2 estava já praticamente pronto e em funcionamento, né, e começou já início de 2019. E aí tivemos em 2019 a certificação pela FAO, né, e o início da certificação também pela Combiolab e mais a inspeção do corpo de bombeiros, né. Em 2020, após todas as recomendações da Combiolab serem atendidas, a gente teve então o início da operação. Tivemos também uma avaliação pela ABIN, né, em relação aos aspectos de bioproteção com uma série de recomendações. Em 2021 e 2022, nós tivemos a continuidade do processo de certificação, né, que deve ser anual aí, tanto com a Combiolab como com a FAO, né, doutor Gonçalves esteve presente aí na semana passada aqui no nosso laboratório, né, fazendo a atualizando, né, a certificação da FAO. Características aí do laboratório, né, então a gente tem um piso térreo aí de pouco mais de mil metros quadrados, dos quais, né, 743 são do nível, de nível 2, 106 metros são de um laboratório de biologia molecular, né, a gente tem uma sala que a gente chama de NB2+, né, e aí o NB3 com uma área aí de 184 metros quadrados de piso térreo, né, que é o, vamos dizer assim, a área de laboratório propriamente dita. Aí a gente tem um piso técnico não biocontido, né, de mil metros quadrados e um porão biocontido, né, de 190 metros quadrados, aí eu vou mostrar para vocês um pouco das estruturas que estão em cada um desses níveis, né, a obra como um todo teve um investimento aí do governo federal na ordem de 30 milhões de reais. Então, essa é a sala principal, né, então o conceito do laboratório que a gente tem, trabalha numa sala única, isso, esse conceito é porque, né, desde o início, né, do projeto, esse laboratório, ele foi concebido para trabalhar tão somente com vírus que afetam as aves, né, com doenças aviares, então a gente não trabalha com diferentes espécies ou com diferentes patógenos, né, então por isso a gente não precisava ter diferentes salas para trabalhar, né, com diferentes vírus, né, então a gente tem uma única sala, uma sala grande, onde a gente faz toda a parte experimental. As bancadas aqui são em córion, né, e o imobiliário, aqui os gaveteiros todos em aço e nox, né. A gente tem aqui um pastroquímico, né, para transporte de pequenos volumes para o NB2 ou do NB2 para o NB3, com portas intertravadas, um sistema de descontaminação por ácido cítrico, que ele é acionado, né, toda vez que é aberta a porta do NB3 antes de abrir o NB2, obrigatoriamente por um sistema de automação, né, você não permite que a outra porta se abra antes de rodar um ciclo de descontaminação. Aqui a nossa estuva de ovos, né, a gente faz isolamento viral em ovos embrionados, então como vocês podem ver ela totalmente também em acionóides. Quando a gente precisa trabalhar com aves vivas, né, para fazer os testes de patogenicidade, a gente trabalha dentro de isoladores, né, que foram projetados aí de forma específica para esse laboratório, a gente tem dois tamanhos distintos de isoladores, um para pintinhos e outro para aves adultas. Aqui a gente tem duas autoclaves, né, e aí a gente também trabalha com esse conceito de redundância, no caso das autoclaves, sendo que vocês podem reparar aqui o detalhe do biocelo, né, que então permite que você tenha uma vedação perfeita no encaixe dessa autoclave na estrutura civil, né, e isso é constantemente monitorado, né, mensalmente por testes de fumaça, para a gente ver se você não tem escape aqui por essas conexões, né. Aqui a gente tem uma das eclusas, a gente tem uma eclusa no piso térreo e uma eclusa no porão biocontido para entrada e saída de grandes volumes, de grandes equipamentos, né, e essa eclusa, ela tem um sistema de descontaminação por formaldeído e a gente pretende substituir isso futuramente por um peróxido de hidrogênio. Aqui são imagens, né, essas duas fotos do porão, então houve uma pergunta aí no chat, né, da questão do tratamento de efluentes ser ou não em área biocontida, o Dr. Gonçalo respondeu da diferença do conceito Europa e América, né, e nós seguimos o conceito europeu, né, então é o conceito mais restritivo, mais conservador, então o nosso tratamento de efluentes, ele fica numa área biocontida, que é no porão, aqui com dois tanques de recebimento e dois tanques de tratamento, tratamento térmico, né, sendo que cada tanque de tratamento tem a capacidade de 500 litros, e aqui vocês reparam um dique de contenção, né, para a eventualidade de um vazamento, a gente tem a facilidade de conter, né, esse contaminante e reenviar ele para os tanques de recebimento. Aqui a gente tem o nosso sistema de tratamento de ar, que também é redundante, também houve uma pergunta ali no chat sobre redundâncias, né, o Dr. Gonçalo falou que não é obrigatório, né, a redundância, mas que é altamente recomendável, e a gente segue, então, essa recomendação da redundância, então são aqui as caixas back-in, back-out com a sequência de filtro ZEPA, sendo dois sistemas que funcionam em paralelo, né, então são dois sistemas independentes, de tal forma que se um dia a gente precisar fazer a manutenção em um desses sistemas, a gente consegue manter o laboratório funcionando, né, com o tratamento do ar, com a filtragem EFA. Aqui é a sala de supervisório, é uma sala que fica do lado externo do laboratório, onde a gente tem técnicos aqui 24 horas por dia, monitorando todos os parâmetros fundamentais do laboratório, né, principalmente aí a pressão negativa, sistema de tratamento de fluentes, né, temperatura e outros parâmetros que são monitorados aqui através de um software, né, de automação, que vai alarmar toda vez que houver um parâmetro fora das especificações pré-estabelecidas. Um segundo software que a gente faz aqui o controle de acesso, então toda pessoa que entra no laboratório tem uma senha individual, inclusive visitantes, né, que é uma senha que expira logo após a visita e aqui por esse software a gente tem um relatório de quem entrou, quando entrou, quanto tempo ficou no laboratório e isso é bastante bem monitorado. E por fim, né, a gente tem um sistema aqui de monitoramento por câmeras de TV, né, então a gente tem todas as salas do NP3 sendo monitoradas e isso é muito importante até para que a gente possa verificar, né, se alguém lá dentro está passando mal, se está tendo algum problema durante o desempenho das atividades, né. Aqui um pouquinho da estrutura elétrica, né, a gente tem três geradores, né, de 500 KVA cada um, sendo que dois geradores seriam suficientes para atender a demandas mais emergenciais, né, e antes da entrada dos geradores, a gente tem um sistema de no-break, né, que tem aí uma capacidade, uma autonomia de 30 minutos, né, com 100 KVA. Então, se por ventura, né, nenhum dos três geradores, aconteceu uma catástrofe muito grande, né, de nenhum dos três geradores entrarem, a gente tem 30 minutos aí no mínimo para poder colocar em operação o nosso plano de emergência para o pessoal sair de dentro do laboratório com segurança e a gente fechar, né, os dumpers e manter o laboratório totalmente vedado, né. Aqui é o piso técnico superior, né, que a gente tem as lutas e aqui é a entrada do laboratório, né, que é feita pelo NB2, então aqui eu chamo a atenção do teclado, que é o controle de acesso, né, e a gente tem aqui o vestiário masculino e o vestiário feminino com duas buchas em cada vestiário. E aí, para a gente concluir, né, eu trago aqui uma mensagem que eu acho que é muito importante, né, que é a gente considerar a importância das pessoas que trabalham no laboratório, né, e de que essas pessoas desenvolvam a cultura da biossegurança, né. Então, aqui é um trecho de um dos manuais da OMS, né, em que ele diz o seguinte, a cultura de biossegurança é o conjunto de valores, crenças e padrões de comportamento instilado e facilitado em um ambiente de diálogo aberto e confiança por indivíduos de toda organização que trabalham em conjunto para apoiar ou aprimorar as boas práticas de biossegurança laboratorial. Essa cultura é crucial para o sucesso de um programa de biossegurança e ela é desenvolvida a partir da confiança mútua e do envolvimento ativo de todos os funcionários da organização, com claro comprometimento da administração da organização. O estabelecimento e a manutenção de uma cultura de biossegurança oferece uma base sobre a qual pode ser desenvolvido um programa de biossegurança bem sucedido. Então, aqui a gente tem a equipe do laboratório de diagnóstico animal do LFDA de São Paulo, né, parte dessa equipe é que atua no laboratório NB3, né, e o que mais nos traz satisfação, né, ao longo de todo esse período aí de mais de dez anos, né, entre projeto, obra, comissionamento e certificação, né, saber que hoje em dia esse pessoal tá produzindo resultados, né, produzindo relatórios de ensaio, fazendo toda, dando todo suporte aí para defesa sanitária animal no que se refere aos programas de monitoramento e diagnóstico de doença de neocastro e influência viária. Então, e o mais importante, né, a gente treinar essas pessoas, né, no que se refere aos conceitos de biossegurança. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas, né, na questão dos requisitos construtivos, né, nos equipamentos, nos procedimentos, né, de controle de sistemas, e claro que isso é extremamente importante, mas de nada adianta se a gente tiver uma estrutura perfeita, né, e as pessoas não estiverem treinadas, capacitadas, motivadas, né, e entendendo o que é um laboratório de alto nível de contenção, entendendo a responsabilidade, né, que é atuar dentro de um laboratório que traz todos os riscos, né, que um laboratório como esse traz, né. E aí, com isso, eu concluo agradecendo aqui também ao Ministério da Agricultura, ao Laboratório Federal de Defesa Precuária, né, por nos permitir aí participar do evento. Bem, André, eu parabenizo aí por essa excelente apresentação. É, realmente, eu ratifico aqui, o André é uma das pessoas que tem uma das maiores experiências na gestão desde o projeto até a construção e operação e certificação, né, sendo um dos dois laboratórios certificados do Brasil, né, tem o LFDA de Pedro Leopoldo e o de Campinas, então é uma experiência ainda. E a gente agradece aí você poder dividir isso conosco. É, a primeira pergunta aqui que eu selecionei, acho que já foi respondida, né, é, acho que é o Fernando também, o Rodrigo, né, acho que envolve a questão do, vou fazer novamente, pra você ratificar, em caso de falha de fornecimento de energia para os fancóis, exaustores que mantêm a condição de pressão negativa das áreas NB3, existe um tempo determinado, se o NoBreak deve segurar essas máquinas, para que não haja inversão da pressão da sala, você respondeu 30 minutos, né, mas não é um segredo, né, é um tempo mais ou menos, aqui também é mais ou menos isso, né, quer comentar um pouquinho? Um dos testes que é feito na certificação é exatamente o teste de estressar, né, os sistemas elétricos aí para ver como é que se comporta a instalação quando você tem, né, uma queda aí, uma interrupção no fornecimento de energia. Quando foi feito esse teste, né, durante a avaliação da Combiolab, o nosso NoBreak segurou por mais de uma hora, né, então embora ele tenha, por especificação, e quando foi feita a entrega, né, e o condicionamento pela construtora, isso foi validado para 30 minutos, né, a gente sabe que ele consegue operar mais, e o NoBreak, ele, obviamente, que ele não atende a toda a carga elétrica do prédio, né, ele atende as cargas fundamentais e, com certeza, os exaustores são um dos mais importantes aí para manter a pressão negativa, né, então quando, se por ventura, né, você, de fato, nesse tempo, desses 30 minutos ou uma hora, não conseguir resolver o problema da entrada dos geradores, né, aí o que vai acontecer automaticamente é que os dumpers vão se fechar, né, e aí você não vai conseguir ter aí a pressão negativa, mas você vai ter o prédio totalmente estanque, né, então, mas a gente imagina que isso nunca vai precisar acontecer, né, exatamente por causa da redundância. Maravilha, eu vou, antes da próxima pergunta, eu vou colocar a minha aqui para você. É, o papel da Combiolab, né, que pareceu ser bem, pareceu, não, a gente sabe, foi fundamental para os seus encaminhamentos, para a evolução aí da regulação, né, relacionada à biossegurança. Eu faço uma pergunta, hoje a Combiolab, ela é mais um núcleo de apoio técnico para os laboratórios ou uma instância mais regulatória, fiscalizadora? Ela, a gente não tem, assim, uma uma legislação que permita que a Combiolab atua como, atua como agente regulatório, né, mas na prática, para nós que estamos dentro da estrutura do mapa, acaba sendo, né, porque a Combiolab, ela recomenda, ela tem um relatório que ela recomenda ao laboratório entrar ou não entrar em operação, e esse relatório, ele é apresentado para as nossas autoridades, né, principalmente para SEGAL, para o DTEC, né, e para a SDA. Então, assim, aí a SEGAL, que é a nossa autoridade, né, do ponto de vista de hierarquia organizacional, ela não permitiria que a gente operasse tendo parecer desfavorável da Combiolab, mas não que isso seja algo regulado, né, é, a Combiolab, ela tem um parecer técnico que é, vamos dizer assim, respeitado pela SEGAL. E, nesse sentido, é, o que a gente tem discutido aqui, como a gente tem um um gap nessa área regulatória, normatizável, né, você, você acredita que a internalização da ISO 35001, né, que vocês utilizaram, a gente aqui também observa, tenta seguir ela, não com tanto afinco como vocês aplicaram, mas sempre olhando ela, pode contribuir para que outros serviços, né, incorporem esse sistema de gestão de risco biológico em suas estruturas? Eu acho que é importante isso. eu acho que isso é fundamental, né, que a gente caminhe como país para uma obrigatoriedade da implementação, né, da internalização, primeiramente, e da implementação da 35001, né, eu no, no, falando um pouquinho, assim, abrindo parênteses aqui, né, do meu projeto de doutorado, né, a gente tem feito um estudo aí das estruturas MP3 no Brasil, né, por meio de um levantamento de informações, né, através de um questionário, e uma das perguntas que a gente faz é relacionado à implementação da 35001, né, e várias outras perguntas que são, na verdade, consequência dessa implementação. O que a gente tem percebido pelas respostas que a gente tem recebido até agora, né, é que os laboratórios, eles têm, estão muito bem em relação a questões estruturais, né, como pressão negativa, como dupla porta de entrada, né, uma série de questões estruturais, até mesmo no breaks, né, geradores e tal, mas quando a gente entra nos aspectos da gestão de riscos biológicos, aí a gente tem uma situação já muito deficitária, né, em termos dos nossos NB3, então eu acho que isso também é por uma falta de regulação, né, porque à medida que a gente tiver isso mais regulado, como aconteceu, por exemplo, com a CTN-Bio, né, a CTN-Bio entrou, fez uma série de normas regulamentadoras, né, e hoje a gente tem, né, os laboratórios que trabalham com a UGM seguem de forma plena, assim, os recomendações da CTN-Bio, então, assim, eu acho que se a gente conseguir evoluir para algo similar, a gente vai dar um salto, assim, de segurança, na verdade, nas nossas instalações, né, porque como eu falei, não basta ter estrutura, né, você tem que ter procedimentos. Maravilha. Talvez, é só um comentário, né, eu não sei se a BNT, vocês já estão trabalhando, o seu Adriano já está trabalhando com essa norma lá, com o pessoal do Grangeiro, do Ineto, eu não tenho certeza, mas até pela experiência da SBCC, quem sabe a SBCC e a SB3 não monte um grupo de trabalho para tentar internalizar essa amostra, essa norma, que é importante, né, eu acho que cabe aí verificar se já não tem alguém que está puxando isso, e também é uma iniciativa que seria bastante importante para a gente. A próxima pergunta, é perguntado aqui, André, é realizado, é realizado, desculpem, é realizado o teste de estanqueidade nas salas negativas, visando evitar a entrada de sujidade do forro, ambiente externo nas salas? Sim, inclusive o teste de estanqueidade, é um dos que a gente não tem, assim, uma normativa brasileira que trata especificamente sobre isso, né, então, assim, a gente usa o teste de fumaça, então, a gente mapeia todos os pontos em que pode haver, né, um escape aí, seja em paredes, janelas, né, autoplaves, pastur, eclusas, né, então, caixas de passagem, né, então, todos os pontos em que há uma possível conexão, seja com o ambiente externo, seja com o NB2, a gente tem mapeado aí dezenas e dezenas de pontos, né, e é um trabalho bastante árduo, assim, esse teste de fumaça que é feito pela nossa equipe de manutenção, né, justamente para poder fazer essa comprovação de estanqueidade. Além disso, né, isso foi uma preocupação também na época da obra, né, como que a gente tem, por exemplo, paredes estanques, né, então, a gente aplicou uma manta impermeabilizante, né, fez um tratamento das paredes, né, com uma manta impermeabilizante para poder garantir exatamente a estanqueidade das paredes. Muito bem, André, chegou mais uma pergunta? Há alguma recomendação, exigência para que os dumpers de bloqueio do bag-in, bag-out sejam pneumáticos? Essa aí eu tenho que perguntar para o doutor Gonçalo ou para a equipe de engenharia, não sei responder as perguntas, vou ficar devendo. Desculpa, quais os testes de qualificação a serem realizados na Glovebox? A gente tem uma listagem, né, de testes que são realizados ali, que são baseados principalmente nos testes, são alguns testes muito similares aos de cabine de segurança biológica, né, então são, a gente faz ali testes, por exemplo, da questão dos filtros, né, da vazão, a estanqueidade, né, pressão negativa, então são feitos os testes alguns bem similares aos de cabine de segurança biológica. Isso também não tem uma regulamentação própria para isso, né, a gente tem que buscar e fazer essas correlações com equipamentos similares, sistemas similares. Temos mais uma pergunta aqui, as construções de fechamento da sala biocontida, teto e parede, devem ser em alvenaria ou podem ser com divisórias divisórias do, não completou, faltou esse divisórias do tipo farmacêutico. Do tipo farmacêutico, Fernando. Obrigado. Existem várias soluções aí de construtivas, né, talvez o pessoal da engenharia vai saber dizer melhor do que eu, né, mas no nosso caso, por exemplo, em alvenaria, né, a gente fez essa aplicação da manta impermeabilizante, mas a gente sabe, por exemplo, que existem divisórias que o pessoal usa aí com aquele arcoplaste, né, que é um material aí muito utilizado também na indústria farmacêutica, né, que pode ser utilizado sim em laboratórios de alta contenção. O problema é que são caros, né, então isso encarece bastante a obra, né, mas podem ser utilizados sim. muito bem, eu acho que nós não temos mais perguntas, ok. André, eu gostaria, então, de parabenizar a sua apresentação mais uma vez, né, e lembrando aqui, né, que a gente, esse vídeo vai ser disponibilizado também no YouTube, no site da SDCC oficial, com certeza aí vai ser muito acessado, por todo o conteúdo técnico discutido aqui, toda a experiência, e eu agradeço a todos, reforço aí o agradecimento parabenizando a organização, doutor Gerson Catapano, da SDCC, presidente da SDCC, e membros da diretoria, doutor Célio Martins, agradeço e passo a palavra para a Gabriela realizar o encerramento. Obrigado. Obrigado, Fernando. Com maestria, conduziu esse evento de hoje. Ele todo por mal, nosso mediador arrasou, parabéns mais uma vez, obrigado a você. Eu queria, antes de dar a palavra para o André e para o Hugo, eu queria convidar o Gerson Catapano, que é o presidente da SDCC, para realizar os agradecimentos finais, por gentileza. Olha, Gabi, antes de mais nada aí, o Fernando deve ter sofrido aí, com a quantidade de perguntas que ele teve que gerenciar aí durante a apresentação, né? Mas eu queria dizer, primeiro que o evento foi um sucesso, chegamos a ter mais de 180 pessoas aí presentes, então esse agradecimento é muito especial aí, sem dúvida, ao doutor Gonzalo, ao André, ao Fernando e também ao Hugo, logicamente, aí, e a SB3, que proporcionou tudo isso, né? Queria aproveitar e pegar um gancho no que falou o Célio lá no comecinho, para a gente se despedir aí, sobre os grupos de trabalho, porque no final o Célio abordou esse assunto, o André também, com a questão da menção que ele fez na integração de pessoas aí, laboratórios e da importância disso, e o Fernando agora no finalzinho também, sobre a possibilidade de um grupo de internalização da norma, né, Fernando? Então, eu acho que isso tudo, no final, acabam sendo a mesma ideia aí da gente ter um grupo aí, um grupo de trabalho, que a gente chama GT, dentro da SBCC, da SB3, para trabalhar esses itens, né? Quem tiver interesse e não precisa ser associado da SBCC, acho que vale a pena colocar aí no chat, é só manifestar o interesse no nosso e-mail, que é sbcc.com.br, né? E agradecer ao Célio, a você também, e aos nossos patrocinadores aí, né? A Lutec, a Partitec, que sempre está aí com a gente, a Aeroclas, o Francisco, que infelizmente não pôde participar, o Cotemp, viu o Orlando aí, a Rentec, a Gepax, também viu o Gamino aí, e a Brava, a BCA e a SB3, que eu já mencionei. Obrigado a todos aí, porque acho que realmente foi um sucesso aí. Muito obrigado, Gabi. Gerson, mais uma vez. Célio, meu querido, nosso diretor técnico, por favor, com você a palavra. O chefe já falou tudo. Boa. Muito bom. Esse grupo de trabalho está fazendo um trabalho excepcional, né? Altíssimo nível, mas é importante que todos que estão participando aqui ou vão ver o vídeo, saibam que os grupos de trabalho são grupos abertos, né? Então, a participação, todo mundo tem um começo, todo mundo tem um final, né? Alguém começa de algum jeito, eu comecei de algum jeito, faz um tempinho já, né? Mas a participação acaba, às vezes, a pergunta suscita muito mais discussão e muito mais reflexão sobre alguns pontos da temática, né? Que ajuda muito o grupo de trabalho, né? Como as perguntas que foram enormes na sua quantidade aqui para nós. Certamente vamos contar com mais algum evento desse grupo, se possível, ainda esse ano. Vamos ver se a gente consegue, porque a busca aí dos nossos colegas, nossos conhecidos é muito grande, né? Então, a todos um bom final de dia, muito obrigado aos palestrantes, aos patrocinadores, ao Fernando Molento, que fez essa intermediação aí do... que foi sensacional, foi pego um pouco em cima da hora, né, Fernando? Mas fez com grande desempenho, mostrando aí que o grupo realmente é peso pesado, né? Um grande abraço a todos. Obrigada, Célio. Antes de passar a palavra para o André, vou pedir para o público, todo mundo ligar as câmeras, que eu vou bater algumas fotos de vocês, a gente quer ver todo mundo. André, a palavra é sua. Obrigado, Gabi. Só dizer assim que a gente, o país tem evoluído, né, bastante os aspectos aí da regulação, né, da biossegurança e proteção, mas ainda temos muito evoluído, né? Então, acho que essa essa evolução cabe a todos nós, né? A gente tem um público aqui, né, altamente especializado, né? E eu acho que o Brasil tem, assim, uma mão de obra muito competente, né? E a gente percebe isso aqui nesse... no grupo, a gente percebe pelas perguntas que são feitas, né? Perguntas muito interessantes. Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais, né? E aí está a SBCC, a SB3, né? Pra gente poder contribuir com o país, né? No que se refere a essa questão, né? Das melhorias de regulação, né? Pra que a gente possa caminhar junto aí, cada vez, subindo o nosso patamar, né? E agradecer mais uma vez aí a SBCC, Molento, né? Todos os que participaram aí. Um abraço a todos. Show, André. Hugo, Lutec, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos também, né? Principalmente a SBCC por essa grande organização, assim, que foi fantástica, né? Não tivemos nenhum imprevisto, foi tudo muito bem organizado. Fernando, pelo amor de Deus, que condução maravilhosa, parabéns. E o Gonzalo não está aqui pra mim estar agradecendo, mas André, parabéns. Foi uma grande aula, são assuntos que são muito pertinentes, como eu falei até no chat. Nós que somos, assim, extremamente apaixonados, né? Interessados por segurança, acaba sendo uma grande aula de verdade. E muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui com vocês. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos mais uma vez. SBCC pela parceria, por estarmos junto por mais um ano. Ao público que acompanhou, infelizmente, muitos inscritos também não conseguiram participar do evento. Quem sabe a gente cria uma outra edição. Foram 300 pessoas nesse evento e pra garra consultoria foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado.